É o Funk Brasil, neguinho E aí meu parceiro Rodolfinho, qual que é o jet? E aí meu mano 2D, tá aí meu mano RD Tô contigo moleque, qual que é a boa? É Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Vato Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda É Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Batuba Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda É ano novo, vida nova, deixa os moleque voar Sobe no meu jet ski, entra na GLA No calçadão, os robozão, tem BM, tem Honda Enche o tanque do quadre, deixa pros moleque andar Já tem Ciroc, tem Ubrim, acaba com tudo hoje Deixa elas bebendo gin, que nós tá bebendo goi Aquela pose de malandro, no Instagram só fotão Um, dois, três, novinha joga o bundão Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Batuba Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Batuba Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda É o R&D, Rodolfinho, tamo junto Ninguém segura É ano novo, vida nova, deixa os moleque voar Sobe no meu jet ski, entra na GLA No calçadão, os robozão, tem BM, tem Honda Enche o tanque do quadre, deixa pros moleque andar Nós tem Ciroc, tem o Green, acaba com tudo hoje Deixa elas bebendo gin, que nós tá bebendo goi Aquela pose de malandro, no Instagram só fotão Um, dois, três, novinha joga o bundão Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Batuba Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda Jurerê, Guarujá, Ilha Belo Batuba Deixa ela jogando a bunda, deixa ela jogando a bunda É o 2D, o R&D, quero ver quem segura Deixa ela jogando a bunda Deixa ela jogando a bunda É o que eu mirava, eu mirava, eu mirava